Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de posse das subseções da Ordem dos Trabalhadores do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Lucas Nascimento, prefeito de Passa 20 de Minas Gerais, Anderson Luna, presidente nacional, Alcimar de Carvalho, presidente estadual, Paulo Campos, vice-presidente nacional, Henrique Mussi, vice-presidente estadual. Solicito a todos e todas que se coloquem em posição de respeito para acompanharmos o hino nacional. O Vino e Piranca, as margens plácidas, o povo herói do prato retubante, e o sol na liberdade, e raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu peior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, o grande atalho é salvo e sal. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, rei sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pavo e do colosso. E o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. E o teu futuro espera essa grandeza, a terra desce. Deitado eternamente, ver-se esplêntido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida. Teus sonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, toda graça, salve e salve. Brasil, que amor eterno seja símbolo. Olá, parou, que os tetas estrelado. Vem de comer de ouro desta flâmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas se erguis da justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém que adora a própria morte. Terá adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desses sonhos, mais gentil. Pátria amada, Brasil. Parabéns, ninguém está tocando. Parabéns. Bem, quero saudar a todos aqui presentes. Saudar a cada pessoa que realmente se encontra aqui presente, nos assiste. Dizer da satisfação. Vê essa casa cheia, essa casa é do povo. Quero aproveitar aqui, saudar o nosso cerimonialista, Fernando Del Castilho, qual passa a palavra para ele. Boa noite. Queria agradecer a presença de todos. A OTB, a Ordem dos Trabalhadores do Brasil. E nós devíamos falar um pouquinho da OTB para vocês. Mas antes, eu gostaria de falar um pouquinho do Afintrião, que nos cedeu esse espaço, que é difícil, que eu sei que é muito difícil, para os eventos particulares. A nossa OTB, a Ordem dos Trabalhadores do Brasil, eu falei agora há pouco lá no gabinete, que o nosso presidente estadual, Alcimar de Carvalho, foi muito feliz em convidar o Marcelo Dino para nos ajudar a fazer nosso evento aqui na LERJ. Por que o Marcelo Dino? É um deputado estadual, que começou de baixo, foi vendedor ambulante, foi caminhoneiro, é policial militar, empreendedor, foi vereador por três ou quatro mandatos, se não me engano, lá em Caxias, confere, confere, deputado. Quatro. Certo. E foi candidato a vice-prefeito, e depois, em 2018, se tornou deputado estadual no seu mandato. Então, deputado, nós queremos agradecer a você, o seu histórico político surgiu ainda durante a adolescência, quando o seu coração despertou um desejo muito forte de ajudar o próximo. E isso é muito importante. A pessoa que acredita na política, como o senhor fala, como meio transformador social, e na democracia exercida pelo Estado, e a luta que os valores sociais não sejam violados. isso é muito importante para a nossa sociedade, do nosso Estado do Rio. Muito obrigado, deputado Marcelo Dino, por nos ceder esse espaço para estar aqui com todos os membros da OTB nesse evento de hoje. Boa noite a todos, e vamos prosseguir com o evento. Com a palavra, o senhor Marcelo Dino, deputado estadual. Bem, gente, eu que venho das bases, como ele falou ali, fui camelô, taxista, caminhoneiro, sou policial, tenho orgulho de ser policial, como toda profissão tem pessoas boas, tem pessoas ruins, eu me considero um policial muito bom, um policial que sempre procurou agir da melhor forma possível, quem me conhece realmente. E hoje vejo essa casa cheia de pessoas realmente que se preocupam no momento pós-pandemia, a dificuldade onde nós temos hoje na nossa cidade, no Estado do Rio de Janeiro, no Estado, quase 3 milhões de pessoas que estão passando fome, desemprego está aí, precisamos botar essa locomotiva para voltar realmente, andar a pleno vapor. e quando as pessoas realmente se colocam à disposição realmente para lutar, para valorizar, para estar guerreando o dia a dia, isso me deixa muito contente, fico enaltecido, e ter sido escolhido, o Simão me procurou lá, dentre tantos deputados, para que pudéssemos estar aqui, abrindo a casa do povo. Eu estava brincando lá em cima, daqui a pouco estou entrando no carro, vou lá para Itaperuna, viajar a noite toda, amanhã trabalhar, participar da sessão plenária virtualmente, mas está indo em todas as cidades, 92 cidades do nosso Estado, quando nós estamos deputados, não é da cidade só, que é a nossa base. Eu, por exemplo, sou oriundo na Baixada Fluminense, moro em Duque de Caxias, amo aquela cidade, tenho respeito, mas tenho que lutar pelas outras 91 também, desde a capital, Noroeste Fluminense, todas as regiões. E hoje, nós estarmos aqui, realmente mostra que tem pessoas boas, tem pessoas que têm coração, que querem mudar a história, eu gosto disso, desafios, para que possamos deixar para nossas gerações futuras, municípios, bairros, municípios, cidades, estados, um país, um país que eu me orgulho. Eu vejo aquele garoto ali sentado no colo da BC do pai, como é o seu nome? Pedro, Pedrinho. É o Pedrinho, não é Pedrinho? Lembrar da responsabilidade que cada um tem aqui. Não somente nós que temos um mandato, sejam vereadores que aqui estão, prefeitos ou deputados, nós temos a obrigação de lutarmos para mudar a história do Pedro, do Joaquim, da Maria, de tantos outros que não tiverem nenhuma oportunidade de chegar aqui, que se Deus quiser, eles chegarão. E como eu sempre falo, dou como exemplo, eu luto muito para que os meus netos, eu não tenho neto ainda, mas eu já trabalho para que os meus netos possam ter um futuro melhor, dias melhores do que os nossos, com menos violência, uma saúde melhor, uma educação pública digna para o filho do trabalhador. mas eu, quando eu falo filho do trabalhador, filho do trabalhador que ganha salário mínimo, daquelas pessoas que vivem de auxílio, para que ele possa fazer com que o filho dele possa, com que o filho possa sonhar em ser doutores, advogados, pedreiros, ou motoristas, professores, que não tem profissão mais linda do que o professor. Não é professor? Estava falando aqui com um professor que é militar como eu, vereador que não foi, sabe da importância que tem o vereador e o pouco reconhecimento que existe dessa classe tão importante. Todos nós que somos políticos passamos por professores, mas poucos realmente valorizam. Esse político se chama professor de vagabundo. É muito triste escutar uma coisa como essa. Por isso, mais cedo estávamos conversando lá em cima, eu estava falando que eu sempre gostei de lutar pelos menos favorecidos, pelas pessoas que mais sofrem, são as esquecidas. Como eu costumo sempre falar da cidade do Duque de Caxias, Jardim Garamacho, para quem conhece, um local abandonado, esquecido, e a gente tem que começar a ter um olhar diferenciado. Nesse bairro, eu me lembro que uma vez, de madrugada, me acionaram na polícia ainda, eu chorei fardado. Chorei porque é triste. Quando você vê crianças sofrendo, quando você vê as pessoas sofrendo, e você tem ciência de que a coisa poderia ser diferente. Mas cabe a nós fazermos essa diferença. Cabe a nós mudarmos essa história. Nós queremos sempre um policial honesto, queremos um político honesto, nós queremos todos os segmentos honestos. Menos agir da forma mais correta como devemos agir. Nunca trocar o nosso voto por dinheiro, o nosso voto por vantagens, porque é isso que vem matando e massacrando o nosso, os nossos municípios, os nossos estados, os nossos estados e o nosso país. Mas eu sou brasileiro. E eu sonho com uma mudança, eu sonho com uma transformação. Eu tenho certeza que a cada lugar que eu vou, a cada oportunidade que Deus me dá para que eu possa falar para as pessoas, eu tento plantar uma semente. Uma semente de esperança, mas uma semente também de mudança. Pois nós precisamos mudar a nossa forma de agir. Perdemos tanto tempo, às vezes, falando de série, falando mal do meu Fluminense, falando bem do Flamengo, falamos da novela, falamos de tantas outras coisas. Esquecemos de falar de uma coisa chamada política. Onde nós temos tantas pessoas desempregadas. Isso é política. Mas, às vezes, nós estamos olhando o nosso interesse. Nosso. O que vamos tomar de vantagem? É a hora de transformar. É a hora de mudar. E a mudança, eu tenho certeza, já começou. Nós, unindo forças, unindo nossas forças, nós vamos conseguir transformar. Eu tenho orgulho de dizer que sou brasileiro, eu tenho orgulho do estado que eu moro. às vezes, me entristece alguns fatos que acontecem. Porque é muito triste. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Juntos, como os senhores e as senhoras estão fazendo aqui agora, nós vamos transformar e nós vamos mudar. Nós vamos pavimentar a estrada que os nossos filhos, que os nossos netos vão andar. chamaram aqui para compor a mesa também o José Emanuel, prefeito de engenheiro Paulo de Frontin. Não tem? Ele teve um probleminha, teve que sair. Prefeito é assim mesmo. Não adianta. Quando... Político, eu costumo dizer o seguinte. Uma vez, quando eu ganhei a primeira eleição de vereador, o filho de um pastor falou para o meu filho, ele falou assim, deve ser maneiro ser filho de político, né? Ele falou assim, não é não. É muito ruim. Porque, às vezes, o meu pai está preparado para sair com a gente. Muitas das vezes, a gente está preparado para sair, meu pai recebe uma ligação aí. A gente vai sair sozinho. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui representando o povo. Pessoas choram mesmo. Ainda mais quando falam em filho, falam em família. Que é uma das coisas que eu mais defendo aqui, nesse parlamento. São os preceitos éticos, morais. Graças a Deus, sou um político que não responde a nenhum processo. Sou um político que tem independência de subir a essa tribuna e representar a população. Não tenho nenhum problema com relação a isso. De falar qualquer tema, seja o transporte público ou tantos outros. Gente, vamos dar prosseguimento aqui? Não vou ficar falando muito. Eu passo a palavra agora? Não, agora eu tenho que passar. Sei, conceder, pedir até os... Os membros que se encontram aqui. A gente vai conceder três minutos. Peço a pé desculpa, porque o tempo avançou muito. Eu já falo demais. E eu gostaria muito de poder dar mais tempo a cada um que se encontra aqui. Mas vou pedir para que seja o mais breve possível. E falem três minutos, por gentileza. Está bom? Henrique Mussi, vice-presidente estadual da OATB. Boa noite a todos. É com imenso prazer que aqui estou diante dessa multidão, dessa família OATB. Tenho acompanhado nos últimos dias a certeza de vocês de quererem hoje estarem aqui. acompanhar a dificuldade de cada um de conseguir condução para chegar até aqui. Mas todos, parece-me que todos conseguiram chegar. Nós temos bastante gente aqui. É uma família grande. Eu gostaria aqui de agradecer ao deputado Marcelo por ter conseguido esse espaço para nós. Gostaria de cumprimentar o presidente nacional, Anderson Luna, o vice-presidente Paulo Campos e os demais componentes aqui da mesa e agradecer de coração a presença de todos vocês. E vocês sentirão que valeu a pena nós virmos aqui a OATB. O que estava faltando para a OATB era uma visibilidade como essa. Isso vai marcar. Nós vamos ter uma OATB antes desse dia 29 e uma outra OATB a partir desse momento. Olha que beleza como temos gente aqui. Eu cheguei a pensar que não teríamos uma família tão grande assim. Imagina quando nós conseguimos mais municípios ainda, quando estivermos avançando cada vez mais no estado do Rio de Janeiro. Eu quero deixar aqui registrado também o presidente nacional, Luna, que OATB, no Rio de Janeiro, ela chama-se OATB Alcimar. Esse homem, ele acorda em OATB e dorme em OATB. É o dia inteiro. Para ele, não tem hora. Às vezes, 11 horas da noite, ele está me ligando. Eu penso que ele está dormindo, ele está me ligando para trocar uma ideia comigo. Eu moro lá em Paulo de Flontem, bem distante dele. Mas o celular hoje permite essa proximidade. Às vezes, 8 horas da manhã, ele já está me ligando. E assim eu vejo esse homem diariamente. Presidente nacional, o senhor escolheu um homem para o Rio de Janeiro. Deus queira que em todos os estados da federação, o senhor consiga um presidente como Alcimar. É uma potência, é um homem incansável. Ele toma um não, mas para ele o não também significa sim, às vezes. Ele continua naquele município, batalhando, batalhando, até conseguir uma pessoa. E não é fácil, durante a pandemia, que nós tivemos, conquistar tantas pessoas assim, quando a OTB ainda não tem nada ainda para oferecer. A OTB é uma ideia. A OTB é um sistema embrionário. Nós ainda estamos no sistema embrionário para crescer. gostaria de registrar aqui também que nós não somos político. Nós não somos político, mas nós dependemos da política. Atualmente, nós dependemos da política para poder, mais adiante, os políticos vão precisar da gente, com certeza. Muito obrigado. Já recebi um comunicado que o meu tempo está esgotado. Uma boa noite a todos. O próximo orador vai ser Paulo Campos, vice-presidente nacional da OTB. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. quando eu vejo, quando nós tivemos a ideia de criar a OTB há sete anos atrás, eu confesso que eu nunca imaginei que eu ia ver a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro cheia de gente. É uma alegria que vocês não têm como imaginar. É uma emoção mesmo. Nós criamos a OTB pensando no modelo tradicional de central sindical. A OTB é uma central sindical. Porém, com a mudança da legislação, com a mudança na política, com todos os rumos que o Brasil tomou desde nesses sete anos, nós levamos a OTB para outro caminho. E o principal ponto de mudança, o ponto de mudança foi quando nós resolvemos fazer a filiação individual. Então, em vez de filiar sindicatos, nós abrimos a filiação individual. E a partir desse ponto, que coincidiu com o fim do imposto sindical, as centrais sindicais tradicionais perderam o seu modelo de funcionamento e a OTB passou a crescer ano a ano. Inclusive, o crescimento que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro foi todinho durante a pandemia. Então, nós temos apresentado um crescimento de mais de 10% ao ano, chegando a 30% ao ano, dependendo do ano. Na pandemia, nós ficamos nos 10%. e realmente o modelo da OTB é bastante diferenciado e passou de uma central sindical para uma grande organização de defesa do direito dos trabalhadores. A gente já conseguiu formar seccionais, a OTB é formada pela OTB nacional, pelas seccionais estaduais e pelas subseções nas cidades que nós temos aqui, dezenas de presidentes das subseções aqui do Rio de Janeiro. Mas nós já temos seccionais em 19 estados em todo o Brasil. A gente tem projeção de ter o Brasil todo agora, em 2023, a gente cobrir e ter seccionais em todo o Brasil. E, dessas seccionais, a gente já tem seccional que quase todas as cidades, como em Pernambuco, quase todos os municípios de Pernambuco já têm uma subseção à OTB. O nosso intuito com isso é realmente defender os direitos dos trabalhadores. A gente persegue incansavelmente isso. E uma característica da OTB, como disse o nosso amigo, é da família... Já tenho, já levei um bilhete. É congregar todo mundo, trazer todo mundo para a defesa dos direitos dos trabalhadores mesmo. a gente tem muita coisa para falar, para comemorar nesse momento. Nós contamos com todos vocês, estamos muito felizes nesse momento e eu quero só agradecer a presença de cada um aqui. Agradecer aos integrantes da mesa, ao deputado Marcelo Dino, agradecendo a todos vocês e vamos seguir em frente, porque nós temos muito, muito, muito trabalho pela frente. Muito obrigado. Próximo, passar aqui para o Alcimar de Carvalho, presidente estadual da OTB. Meu amigo. Excelentíssimo deputado estadual Marcelo Dino, legítimo representante hoje nesta solenidade desta Casa Legislativa, excelentíssimo prefeito Lucas Nascimento, representando nesta mesa que conduz os trabalhos hoje do Poder Executivo, prefeito Lucas Nascimento da cidade de Passa 20 do Estado de Minas Gerais, senhor presidente nacional da Ordem dos Trabalhadores do Brasil, Anderson Luna, senhor vice-presidente da Ordem dos Trabalhadores do Brasil, Paulo Campos, meu fiel escudeiro, o meu freio, quando eu estou muito acelerado, é ele que segura a onda, meu vice-presidente Henrique Mussi, meus pares, meus presidentes, vice-presidentes, conselheiros, secretários, diretores, minha executiva estadual, que é o nosso escudo, que está sempre ao nosso lado, minha esposa, que se faz presente, minha filha, funcionários desta Casa, que nos receberam muito bem, o nosso boa noite. Venho aqui nessa data tão importante e histórica, histórica para todos nós. Tantas pessoas aqui, deputado Marcelo, presentes nesta solenidade tão importante para a nossa instituição hoje aqui no Estado do Rio de Janeiro, que eu tive o prazer de conhecer hoje. Obrigado. Tive o prazer de conhecer cada um de vocês hoje, tive o prazer de dar um abraço apertado em cada um dos senhores, das senhoras que estão. Mas a gente vem se falando, vem se conhecendo por redes sociais, por telefone, e parece que a gente já tem uma amizade de longas datas, de muitos anos. Meus pares, meus presidentes, meus vice-presidentes, quantas e quantas vezes a gente se fala aí de madrugada, não tem hora, porque naquele momento a gente precisa ouvir uma palavra, uma palavra de fé, uma palavra de força, uma palavra motivadora para não desistirmos. Quando eu falo não desistir, eu falo porque ali fora existem milhares de pessoas que dependem da gente. nesse período de pandemia, ontem tínhamos um contato com o motorista, deputado, com o pedreiro, com o pintor, com o metalúrgico, e essa pandemia tirou o sonho de muita gente, deixou muita gente desempregada. Essa pandemia, ela veio para tentar devastar a raça humana do planeta Terra. Mas nós estamos fortes, nós perseveramos, nós estamos aqui hoje, porque vários e vários relatos de grandes profissionais desse Brasil afora, que com a pandemia, exemplo, o trabalhador informal, o camelô, que com a pandemia teve que parar tudo, não tinha onde comprar e não tinha para quem vender. para quem e ao longo desse período todo foram chegando em nossos ouvidos tantas histórias que não queríamos escutar nunca, mas essas histórias fazem parte da nossa realidade. É a nossa missão, é o nosso dever ouvir e tentar buscar a solução. Onde já se viu um grande metalúrgico se transformar num morador de rua. é impossível que isso venha a acontecer no ano de 2022. Nosso país é um país muito rico, nosso país é uma potência. Nosso país não é de terceiro mundo, não. Terceiro mundo é eles lá fora que querem considerar o nosso país como um país de terceiro mundo. o pulmão deles está aqui dentro. Está aqui dentro do Brasil. Vejo hoje aqui ao meu lado, na minha frente, brasileiros e brasileiras que com pandemia, sem pandemia, tem compromisso, presidente Luna, compromisso com o Brasil, com nossa nação. Pessoas que se sentiam sem voz. E a OTB veio para dar voz a cada um de nós que aqui estamos. Quantas e quantas madrugadas, né, presidente? O telefone tocava meia noite e pouco, uma hora, minha esposa falava para mim assim, tu botou o telefone para despertar errado, meia noite e pouco, está tocando? Não era não, era o presidente me ligando. E da mesma forma, meia noite, uma hora, a esposa dele de repente poderia falar a mesma coisa. Era eu ligando. Era uma escola. Esse garoto me ensinou muita coisa sobre a OTB. Nosso vice-presidente Paulo Campos, da mesma forma. E hoje nós estamos aqui todos reunidos com uma missão. Nós temos que resgatar o Brasil. Nós iremos dar a volta por cima. Para encerrar o meu discurso, não teríamos um lugar melhor. Isso aqui é um palco sagrado. aqui é o palco das grandes decisões políticas e do futuro do Estado do Rio de Janeiro. E a OTB não teria lugar melhor para se encontrar hoje do que esse palco tão importante, não só para o Estado do Rio de Janeiro, prefeito Nascimento, prefeito Lucas Nascimento, mas para o Brasil. Que hoje, historicamente, dentro dessa Casa Legislativa, nós iremos dar posse ao primeiro presidente da Ordem dos Trabalhadores do Brasil, do Estado de Minas Gerais. É um momento histórico. Ele veio aqui, ao Rio de Janeiro, para ser empossado presidente da OTB do Estado de Minas Gerais. Ele sabe o tamanho da responsabilidade. Ele sabe da vida que ele povo precisa dele. Para encerrar a minha oratória, Estado do Rio de Janeiro, é com muito prazer e muito orgulho que eu vos apresento a Ordem dos Trabalhadores do Brasil. Eu gostaria de saudar também a dona Mônica Dutra, presidente da OTB de Japeri, o Valdir, vereador de Santa Rita, Minas Gerais e de longe, o professor Josimar, vereador de Japeri, José Carlos de Souza, vereador de Japeri também, Kleber Faustino, presidente do conselho da OTB de Belfor Rojo, cidade, a minha família toda mora em Belfor Rojo, Anderson Otávio Pereira, vice-presidente da OTB de Minas Gerais, Sidney Gonçalves, coordenador da secretaria de esportes de Nova Iguaçu, cidade também embaixada fluminense, e o Rodrigo Nordelli, presidente da Câmara de Vereadores de Passa 20, gostaria que compôsse aqui a mesa representando todo o legislativo municipal. E o próximo orador, Anderson Luna, presidente nacional da OTB. Boa noite a todos. É um momento muito importante, estou muito feliz, gostaria, primeiramente, de cumprimentar as pessoas que acompanham a mesa, em nome do nosso deputado Marcelo Dino, presidente Alcimar, nosso prefeito de Passa 20, Lucas Nascimento, Paulo Campos. É uma honra estar nessa Casa do Povo, na Casa de Leis, no Estado do Rio de Janeiro, nesse momento tão importante da Ordem dos Trabalhadores do Brasil. Eu gostaria de começar o meu discurso contando um pouquinho para vocês de quando a gente teve a ideia de fundar a Ordem dos Trabalhadores. em um determinado dia eu liguei para o Paulo, falei, Paulo, eu acho que a gente pode contribuir mais com o nosso país. Eu acho que a gente tem capacidade de fazer algo diferente pelo povo brasileiro. Só que a gente tem duas opções. Ficar parado assistindo à televisão os acontecimentos ou participando efetivamente. E aí, quando eu comecei a contar todo esse projeto para ele, e ali a gente ficou por algumas horas no telefone, a gente desligou, deu meia hora, era mais ou menos uma e meia, duas horas da manhã, o Paulo me ligou novamente. E aí ele disse o seguinte, Anderson, estou na rua caminhando, porque o que você me falou é tão profundo, é um projeto magnífico. A gente precisa sentar pessoalmente, discutir os principais pontos sobre isso, porque isso vai dar muito certo. e hoje, Paulo, a gente, vendo esse pessoal aqui no Rio de Janeiro, através da liderança do Alcimar, é mais uma comprovação de que a gente está diante de um dos maiores movimentos sociais, democráticos e popular do nosso país. e, por isso, a gente deve acreditar em nós mesmos. No começo, a gente recebeu muito não, a gente foi falar com os maiores líderes sindicais do nosso país, a gente foi falar com representantes do povo, a gente foi falar com a sociedade e muita gente dizia que a gente não, esse não era o caminho, esse não era o modelo tradicional de representar o trabalhador. mas quem foi que disse que existe o modelo ideal? Quem foi que disse que aquele modelo é o ideal? A gente entende que os principais líderes de trabalhadores do nosso país contribuíram muito, sem dúvida, temos muitos direitos no mundo do trabalho que foram conquistados por eles, mas a gente entende que mudança e aperfeiçoamento também é necessário, é preciso atualização, é preciso preparo, é preciso discussão, é preciso ouvir as pessoas, é preciso ouvir o governo, é preciso muitos aspectos, muitos estudos para que a gente possa contribuir ainda mais e continuar avançando. Acreditar em nós mesmos. Era essa a frase que eu tinha dentro de mim que falava, não, Anderson, você é capaz, a gente consegue, vamos à luta, vamos fazer diferente, vamos conversar com as pessoas. Eu que vim de uma família simples, filho de um pedreiro de uma dona de casa, eu passei por bastante dificuldade para conseguir me formar. Fui trabalhar aos 16 anos e tive a minha primeira carteira assinada. E ali começou a história do Anderson no mundo do trabalho. Continuei trabalhando, alcancei a maioridade, me formei, hoje eu sou advogado em São Paulo, capital, e tenho muito orgulho dessa trajetória, da minha família, das pessoas que me acompanharam. Só que não foi um caminho fácil, é um caminho que, quando a gente vai falar dos nossos objetivos, dos nossos projetos, a gente que vem de baixo, de uma família humilde no Brasil, a gente, às vezes, encontra pessoas negativas que falam que a gente não vai conseguir, que falta dinheiro, que falta recurso, e é preciso muita perseverança, muita insistência para que a gente possa superar esses obstáculos. E essa é a realidade de muitos jovens e de muitos trabalhadores que estão atualmente, que estão nos assistindo através da TV Alerj, e que nos acompanham pelas redes sociais. E aí, quando a gente foi fundar a OTB naquele 1º de maio, em São Paulo, também na Casa do Povo, na Câmara Municipal de São Paulo, Alcimar, a gente conseguiu colocar dentro daquela casa 2 mil trabalhadores no lançamento. Foi uma festa. Foi um marco na cidade de São Paulo, o número de adeptos, de pessoas, do carpinteiro, do eletricista, do professor, do advogado, do médico, daquele monte de trabalhadores ali unidos e dispostos a contribuir com algo para o nosso país. E ali, naquele momento, no meu discurso de lançamento da Ordem dos Trabalhadores do Brasil, eu fiz um discurso importante que marcou a minha vida e marcou a trajetória da Ordem dos Trabalhadores. Eu fiz um compromisso olhando para o rosto e para os olhos daquelas pessoas que estavam ali para me ouvir, dizendo que eu ia andar aos quatro cantos do país para fincar a bandeira da chama da OTB. E, a partir dali, eu, ao lado de Paulo, alguns líderes, peguei a minha mala, deputado, e comecei a rodar o Brasil, ouvi as pessoas, ouvi as necessidades, ouvi o trabalhador, ouvi a trabalhadora e apresentar soluções para os governos, para o governo federal, para o governo local, para o parlamento do Estado, participar efetivamente, instruir as pessoas, instruir os nossos líderes, colaborar com a solução da vida dessas pessoas. E tudo isso, pessoal, sem um real de dinheiro público. A OTB não depende de dinheiro público para trabalhar. Ninguém aqui está recebendo incentivo financeiro para estar aqui. Essas pessoas que estão aqui hoje, tomando posse no Rio de Janeiro, são pessoas dispostas a mudar e fazer algo pela vida dos trabalhadores desse país. E esse momento aqui de hoje prova que não somos só uma central, uma organização de representação dos trabalhadores. Somos uma ideia, somos um sentimento, somos um ideal que é impossível de ser apagado. Nós já estamos em 18 estados, inúmeros municípios que nós já perdemos a conta. Nós somos conhecidos onde mesmo nós ainda nem pisamos. Outro dia, eu recebi uma ligação nos amigos representantes da OTB. Olha, Anderson, eu vim aqui no Maranhão e eu estava comprando, fazendo uma feira aqui com meus familiares, e quando eu falei um pouquinho de OTB para o Feirante, ele disse que te conhecia pelas redes sociais. Ele disse que estava acompanhando a história do nascimento de uma nova central sindical e de uma nova organização de trabalhadores. Eu falei, você está brincando, ele tirou a foto e o rapaz fez o vídeo. Olha, nós acompanhamos vocês, nós compreendemos a ideia de vocês e nós concordamos com esse pensamento ideológico de vocês no sentido de uma nova ordem e de uma nova representação. Então, isso tudo demonstra que não são meras ideias, não são ideias aleatórias que não poderiam funcionar no mundo do trabalho, muito pelo contrário. Por isso que eu não tenho dúvida que hoje, aqui no Rio de Janeiro, eu estou diante de um maior projeto de mobilização e organização social, dando oportunidade para muitas pessoas que, muitas das vezes, ainda não eram ouvidas. trabalhadores, formais, informais, desempregados, pessoas que não participavam da vida pública, mas hoje elas estão aqui tomando posse através do líder Alcimar e com voz para cobrar o governante, para contribuir, porque a fila para reclamar é muito grande, o governo está aí. Mas e a fila para contribuir? e a sola do sapato que a gente tem que gastar para ir atrás para resolver os problemas? É essa energia e esse suor, essa transpiração, essa energia que vocês, quando colocam a camisa da OTB, quando colocam o crachá da OTB, representam. A vontade da mudança. O Brasil, o brasileiro é um povo esperançoso. E vocês representam a esperança de mudança do mundo do trabalho. Vocês representam a chama da esperança de uma mudança para o nosso país lá na cidade de vocês, no município de vocês. E essa chama da OTB é que a gente jamais vai deixar apagar. Eu vou ter a honra ainda de visitar cada cidade de vocês. E lá a gente vai dialogar bastante, vai levar projetos e vai participar juntos desse evento, desse momento que vai marcar a vida de vocês. hoje nós temos aqui muitas autoridades, inclusive o prefeito tomando posse como diretor da OTB. Mais um item marcante na nossa história. Mas você sabe por que isso? Porque os governantes que participam da OTB, direta ou indiretamente, eles têm a consciência de que para governar uma cidade, um estado, um município, a gente não precisa só de estudo. É preciso governar com sentimento. É preciso governar compreendendo a necessidade do povo. É preciso estar lado a lado com o povo trabalhador para que a gente possa governar com justiça social. Então, prefeito Lucas, a gente fica muito feliz, os demais representantes, as autoridades aqui presentes, a gente fica muito feliz com a presença de vocês, porque vocês estão dispostos ao ouvir o povo trabalhador do estado do Rio de Janeiro e levar essa mensagem de que vocês estão com os gabinetes, o parlamento e o governo aberto ao diálogo e à promoção de soluções. Porque solução é aquilo que falta no nosso país, em todos os aspectos. O trabalhador não quer mais desculpas, a gente. A sociedade cansou. O que a gente quer é resultado. trabalho, emprego e dignidade para a família do trabalhador. O trabalhador tem esperança de que esse país vá para frente, de que a coisa mude, de que seus filhos se formem. E nós estamos provando mais de uma vez de que nem precisa ser governante, às vezes, para mudar a vida das pessoas. O nosso compromisso é esse. Aquilo que a gente puder levar de melhoria para a vida das pessoas, seja num pequeno ato ali, numa subsessão, a gente vai fazer a mudança na vida dessa pessoa. A OTB é capaz de entender o anseio da sociedade e nós estamos aprovando isso através desse evento. Eu gostaria de dizer uma última coisa aqui, nesse ato. que, a partir de hoje, como o nosso vice-presidente do Estado disse, a OTB viverá um novo momento. Existe o momento do Estado do Rio de Janeiro antes e depois da OTB. E que, a partir de hoje, a OTB sai daqui organizada, preparada, com vontade, com disposição, para darmos o nosso melhor para a classe trabalhadora, para as famílias, para o jovem, para a sociedade e para todos os brasileiros. O meu muito obrigado a todos. Vou passar a palavra agora, quebrando o protocolo, para o Rodrigo Nordelli, presidente da Câmara de Vereadores de Passa 20. Boa noite. Boa noite a todos. Quero agradecer ao deputado Marcelo pelo convite para fazer a representação dos nobres vereadores e parabenizar a organização pelo trabalho que está sendo feito. Tenho certeza que não vai demorar para estar no nosso país inteiro e lutando pela classe que move o nosso país, que move a nossa economia. Então, eu tenho certeza que isso vai muito longe ainda, parabenizar demais vocês por isso. E quero parabenizar a seu, Alcimar, por ter escolhido o nosso prefeito Lucas lá, porque eu entrei na política por causa desse homem. Pela honestidade dele, pelo trabalho dele, pela capacidade dele. Tenho certeza que vocês vão ser muito felizes por isso, por representar nosso Estado e nossa cidade. Então, quero só agradecer e muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Passar agora para a palavra Lucas Nascimento, prefeito de Passa 20, Minas Gerais. Já sei para onde eu vou quando for para Minas. Para Minas, eu vou passar lá. Boa noite a todos. Na figura nosso presidente nacional, Anderson Luna, quero saudar todos os amigos, companheiros da mesa, que nos acompanham a mesa aqui essa noite, nessa casa maravilhosa. E na figura do nosso deputado, Marcelo Dino, saudar todos os presentes, companheiros, guerreiros que estão aí para lutar junto por essa causa tão nobre. É com grande alegria, satisfação que estou aqui essa noite para representar o nosso Estado de Minas Gerais, representar os nossos trabalhadores mineiros e desde já agradecer ao nosso amigo presidente estadual aqui do Rio de Janeiro, Alcimar, pelo seu trabalho que, num dia de campo, ele chegou próximo a Passa 20 e um dia Deus me tirou a coléia de pedreiro da minha mão, me tirou de trás de um volante de um ônibus rodoviário e me colocou na prefeitura de Passa 20. E através desse anjo, durante seu trabalho, de uma anja que, a Caroline, que está ali de Passa 20, chegaram até a mim, me dando a oportunidade de assumir esse cargo tão nobre dessa causa tão importante para o nosso povo trabalhador e pode ter certeza que juntos lutaremos pelo nosso Estado de Minas Gerais, pelos trabalhadores mineiros e junto com cada um de vocês, de cada Estado, representando cada município, ergueremos esse país. Então, quero, agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço todos os mineiros que estão ali, que estão lá no fundo, representando a cidade de Passa 20, representando a cidade de Santa Rita do Jacutinga, também o nosso vice-presidente nacional, o Julinho Salgado, que não pôde estar presente, que representa a minha cidade de Bocânio e de Minas. Agradeço a todos pelo carinho, pela oportunidade, um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Passa agora a palavra para o mestre de cerimônia. Deputado Marcelo Dino, eu gostaria de mencionar aqui que todos os colegas de imprensa me perguntam o que é a OTB. A OTB, a Ordem dos Trabalhadores do Brasil, é uma organização de caráter privado que reúne trabalhadores em diversos segmentos, promove o debate e o fortalecimento da classe trabalhadora, das relações de trabalho e o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Fundada em São Paulo em 1º de maio de 2015, a OTB é formada por profissionais que se preocupam com a ordem social, as relações justas de trabalho e os amplos direitos de todos os brasileiros. Característica de uma frente atuante, cremos que o trabalhador deve participar diretamente das ações promovidas pela OTB, onde busca por resultados e se renova a todo instante na luta, no fortalecimento da União dos Brasileiros na defesa e conquista de direitos. Também é característica da entidade o reconhecimento do empresariado como classe trabalhadora brasileira. Desta maneira, a Ordem dos Trabalhadores do Brasil, a OTB, tem frentes de atendimento, reconhecimento e intermediação entre empresas e trabalhadores. E antes de chamarmos aqui para o termo de posse, eu gostaria de registrar a presença da esposa do presidente nacional, Joyce, e dos seus filhos também presentes à nossa sonidade. A esposa, Caroline Luna, do Anderson Luna, Ângela Cordeiro, do Alcimar de Carvalho, Andréa Cristina, do Henrique Mussi, e Joyce Nascimento, do Paulo Campos. Deputado Marcelo, Marcelo, Diana, amanhã, dia 30 de junho, o município de Japeri completa o seu 31º aniversário. E está aqui representando esse belo município que eu gosto muito, os vereadores J.C. de Souza e o professor Jocimar, que estão aqui em frente. Muito obrigado pela presença. Agora, o presidente da Ordem dos Trabalhadores do Brasil, o ATB, em Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições legais e regulamentares à que lhe confere o disposto do artigo 6 e inciso do estatuto institui das subseções da Ordem dos Trabalhadores do Brasil nos municípios do Rio de Janeiro. eu gostaria de convidar o presidente estadual da OTB, Alcimar de Carvalho, que viesse aqui à tribuna para dar posse aos membros secretários, aos presidentes, vice-presidentes e secretários e também aos diretores da OTB do Estado do Rio de Janeiro. Alcimar de Carvalho. Senhoras e senhores, estamos aqui hoje para cumprir a nossa solenidade de posse e nos honra muito esse momento tão especial e tão esperado por todos nós. Em um ato coletivo, eu declaro em possada em possadas todas as subseções da Ordem dos Trabalhadores do Brasil do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. 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 Gostaria de passar a palavra ao nosso presidente da sessionalidade, o deputado Marcelo Dino. Depois de tudo que nós vimos aqui, vimos a responsabilidade que nós temos, minha fala aqui também, e os vereadores levam meu abraço, parabéns a Japeria, essa cidade linda, essa cidade linda, a qual, conforme eu estava conversando contigo, a gente vem lutando também por Japeria, e abro o meu gabinete para que todas aquelas demandas que estejam ao nosso alcance possamos estar unindo força, não somente Japeria, mas todo o Estado de Janeiro, todas as 92 cidades que nós temos lindas e maravilhosas. Deputado Marcelo Dino. nós gostaríamos de convidar o presidente nacional da OTB para dar posse aos membros da cidade de Passa 20. O presidente nacional Anderson Luna. Obrigado. Eu, Anderson Luna, como presidente da Ordem dos Trabalhadores do Brasil, no uso das minhas atribuições legais e regulamentares que lhe conferem o artigo 6º, inciso do Estatuto, do posse à Ordem dos Trabalhadores do Brasil, seccional do Estado de Minas Gerais. Parabéns, presidente, Anderson Luna e todos os homenageados, todos que tomaram posse hoje. Quero saudar também aqui o Jorge Silva, vice-presidente da Câmara de Paulo de Fronten, que quer quebrar o protocolo aqui, fazer uma homenagem ao Jorge Vilela. Cadê o Vilela? O Jorge Vilela vai fazer homenagem? Você que vai fazer homenagem? Não, não, deputado. Esse homenageado. Deputado, o vereador JC que vai fazer homenagem para uma pessoa de Chapiri, um membro da OTB. Gostaria de quebrar esse protocolo aqui. Cadê o Jorge? JC está aqui, por favor. Por favor, meu irmão. Uma honra. Lembrando, então, que já peria amanhã completo o seu 31º aniversário. Muito bom. O vereador JC vai fazer homenagem para uma pessoa aqui da OTB. Deixa eu periar aqui. aqui, vereador. Boa noite. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui participando dessa família maravilhosa da OTB. Quero parabenizar o presidente estadual, o presidente nacional, e, como membro da Câmara Legislativa de Chapiri, eu quero homenagear a nossa amiga Mônica, presidente da OTB de Chapiri, com a mendalha de honra do município de Chapiri, na comemoração do seu 31º aniversário. Cadê a Mônica? Chegando. Vamos lá. Vamos lá. Mas é aqui embaixo, não é? Parabéns, Mônica. Anderson Luna e Alcimante Carvalho. Agora eu passo a palavra, agora sim, eu passo a palavra para o presidente dessa sonoridade, deputado Marcelo Dino, para suas considerações finais de agradecimento a todos os presentes. Antes, eu gostaria de registrar aqui o meu agradecimento pessoal como secretário estadual de comunicação da OTB por estar muito feliz mais uma vez de estar apresentando esse cerimonial do que eu faço em todos os municípios do qual o nosso presidente estadual me convida. E você, acho que eu posso chamar assim, deputado Marcelo Dino, que você continue nessa trajetória de sucesso como deputado e que você seja muito feliz e muito obrigado de coração por ter dado a sua oportunidade de fazer essa sonoridade aqui na LERJ. Agora a palavra é sua, por favor. Eu que agradeço, agradeço a Deus. Agradeço o nosso mestre de cerimônia que realmente desenvolveu um excelente trabalho. Eu finalizo aqui agradecendo a presença de todos, falar que tem um coquetelzinho ali que falaram que tem um coquetel ali no hall. Agradecer os profissionais que contribuíram. Como eu digo, ninguém faz nada sozinho, hoje eles estão além do horário aí. Quero agradecer a TV ALERJ, a cerimonial, a comunicação social, a segurança, a brigada de incêndio, o departamento médico, o departamento de som, os assessores da Assembleia e do meu gabinete realmente que são os meus parceiros que estão sempre junto comigo aí. O mais, agradecer a Deus e relembrar a todos que essa missão é nossa, de mudar a história e o rumo do nosso país, dos nossos estados, já que tem aqui políticos de outros de outros estados, nós, isso cabe a nós, unirmos força independente, seja o Rio de Janeiro, seja Minas, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, que seja como presidente de São Paulo, não é isso? Quando ele falou, falei assim, não é carioca não. E aí eu quero aqui agradecer a todos vocês, dizer da honra, agradecer ao Cimar que me deu esse privilégio de poder estar aqui juntos, de estar aqui à frente, presidindo essa sessão, agradecer ao Henrique, ao vice-presidente estadual da OTB, ao Paulo Campos, vice-presidente nacional da OTB, ao Anderson Luna, presidente nacional da OTB, ao prefeito Lucas de Minas, passa 20, e ao Cimar, finalizando você, te agradecer de coração ao nosso presidente também da Câmara, a todos os vereadores e a vocês. Deus abençoe todos vocês. Não tendo mais nada, declaro encerrado essa sessão e agradeço de coração. Aplausos. 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 Aplausos.